E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, FA-18C Hornet, FA-18C Hornet, fazendo lançamento de armamento no modo noturno pessoal. Eu havia comentado, se não me engano, se não me engano, no vídeo anterior, deixa eu mostrar aqui. AGM-88C Amhan, eu tinha feito um lançamento anterior no modo AC, agora vamos fazer um lançamento no modo Amhan, push-up modo, push-up modo. Quando os sensores de velocidade e Amhan estão alinhados e o Airpon Release estiver acionado, o Milsu dispara automaticamente, desde que ele esteja dentro do IR, dentro da área de tiro dele. Se não me engano, esse Milsu tem um alcance de 60. Pelo esses desenhos aqui no guia do Shuk, dá para vocês terem uma ideia. O processo é parecido com o anterior, do vídeo anterior. Por isso, para aqueles que não viram, acessa o link desse canal e dá uma olhada lá. O processo é parecido, só que eu não preciso puxar a aeronave muito para cima. Alinhado mesmo no sistema de navegação, desde que esses sensores aqui, como eu estou mostrando aqui no mouse, estejam todo alinhado, desculpa, aí o sistema dispara automaticamente. Eu tinha feito um pré-teste aqui, não gostei muito não. Eu achei o outro processo mais eficiente, porque ele sobe, ele sobe mais. Esse aqui até sobe, foi que o anterior sobe mais, né? O anterior sobe mais. Esse aqui até sobe um pouquinho, mas vamos lançar aqui para ver o que que vai dar. Ou seja, vocês vão ver ao vivo. Deixa eu só conferir para ver se está tudo ok aqui. Beleza, está tudo ok. Bora lá. Bora lá. AGM-88C. Let's fly. Vamos voar. O vídeo já vai começar, não é, pessoal? Beleza, só alinhar os negócios aqui, peraí. Beleza. Você sai, eu não preciso de você, peraí, precisa. Isso aqui não é para estar ligado, não. Beleza, só colocar isso aqui. Não precisa. Apoint 1, Apoint 2. O processo é quase a mesma coisa. Presume-se que você saiba onde está o SAM, que é nesse Apoint aqui. Vamos colocar um offset aqui. Vamos ligar o modo AG. Vamos colocar o sistema de SAM aqui. Beleza, ele aqui, a antena dele, o alcance dele. Vamos passar para cá. Vamos ligar o RAM. A estação 7 está selecionada. Vai ser no modo PB. Aqui, a AMRAM. Vamos lançar nesse modo aqui. Vamos colocar o código da antena lá, para o míssil procurar ela. É 126. Aí, o que acontece? Você coloca o autocódigo. Sim, você vai disparar. O míssil não vai conseguir achar, né? Isso aqui, presume que você sabe que o SAM que está aqui, que é o S2 ou SA2, está ali. Então, você coloca um Apoint lá e manda o míssil para lá. Coisa simples. Deu para pegar aí? Vamos trocar esse aqui. Espera aí, deixa eu só ligar um negócio aqui, para não ter nenhuma surpresa. Pronto. Já está ligado. Vou mudar esse aqui. Esse aqui vai para cá. O manche volta aqui. Vamos colocar o sensor lá no solo, aqui, ó. Aí, ó. O AMRAM vai para lá. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Sem pressa nenhuma, pessoal. Tem que pegar ele num tiro só. Ok. 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 Beleza. Só apontar para lá. De preferência, rápido também. Não pode ser devagar, não. Coloca... Potência na barata aí. Vamos fazer do mesmo... É, quase igual o outro. Espera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Espera aí. Aqui, ó. Quando esse, 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 tiver alinhado aqui e o seu Airpon Release estiver acionado, ele dispara. Vamos fazer do mesmo modo. Assim que ele mostrar os dentes lá, A gente dispara. Só acelerar aqui. Velocidade aqui também é importante. Olha lá. Estou, estou desalinhado, né? Assim que tiver ele mostrar os dentes e tiver tudo alinhadinho e o Airpon Release estiver acionado, ele dispara. Bom, para o menos essa é a teoria, né? E aqui, ó. Já estou em... Poderia disparar, mas deixa ele mostrar os dentes lá. O misto vai subir um pouco também. Não sei se vai dar para mostrar para vocês. Beleza. Aí, viu? Vamos continuar. Olha lá o misto lá subindo. Olha ele aqui, ó. Dá para ver? Vamos cutucar ele ali. Deixa ele gritar ali. Olha lá. O tempo para o misto chegar lá é maior. É por isso que eu falei que o outro processo é melhor. Olha lá. Um minuto para chegar lá e eu estou aqui na borda dele cutucando o cara, filho. Olha lá. 50 segundos para o misto chegar, filho. O outro modo é bem melhor mesmo. Mais eficiente. Vamos chegar para cá, senão esse cara dispara, filho. A ideia é cutucar ele, não fazer ele morder o ser, filho. Deixa ele só e mostra nos dentes. Olha lá. 36 segundos. Olha lá. Ficou calado. 27 segundos. 25. Opa. 20 segundos para o misto chegar lá. 15 segundos. Olha lá. Se ele atingir, essa baroeira acaba. 5 segundos. O misto não chegou lá. O misto não chegou lá. Chegou ou não chegou? Podia dar um F7 aqui, né? Mas não, pessoal. Vamos voltar aqui para dentro aqui. Vamos ver se ele vai começar a gritar. Ah, é. Esse aqui é um SA-2, viu? Para quem não sabe, Se você fizer isso com o SA-11, você vai ficar sem asa. O SA-11 não avisa quando dispara, não, filho. É o SA-11? É. Eu acho que é o SA-11 ou o SA-10. Já nem sei mais. Uma vez eu estava lá no foco, todo babando no celular. Disparei. Estou esperando o misto chegar lá. Não, filho. Já tinha um misto vindo para o meu lado. Falei, nossa senhora. Espera aí. Ixi. Está explodindo até agora, filho. Aí, morreu, filho. Não, esse pegou em cima. Nossa, só sobrou ferro torcido. Eu achei que não ia pegar, não, filho. Estava demorando demais. Eu acho outro modo, esse aqui, ó, mais eficiente. Esse aqui eu acho que demora demais. Esse aqui, mais eficiente. Mas, isso é só um detalhe, pessoal. É por isso que tem opções. Cada opção para cada situação. Deu para pegar, é, pessoal? Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá um joinha aí, fazendo favor, pessoal. Faz algum comentário. Se não for assinante do canal, assina o canal aí. O pessoal do YouTube vive cobrando da gente. Fala para o pessoal assinar o canal, comentar. Dá um joinha no vídeo, se gostou. Se não gostou, também faz isso, pessoal. Só assim que o YouTube recomenda ou distribui os vídeos. Valeu? Vai ter mais vídeos aí, pessoal. Os vídeos é tudo noturno mesmo. Não tem jeito, não. Esse aqui é um dos modos mais fáceis. Talvez eu faça os outros modos. Vou dar uma olhada. Não prometo nada. Todos os vídeos noturno, pessoal. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.